E aí pessoal, beleza? Colusty volta com vocês aqui hoje para mais um episódio da nossa série de The Witcher 1, então galera, vamos continuar aqui a nossa jornada e o nosso próximo passo é descansar para falar com o Lilvarden, ou Lilvarden, eu não sei como que é exatamente a pronúncia do nome dele, mas enfim, vamos descansar aqui, pois para a gente conseguir falar com ele novamente, a gente vai ter que voltar lá mais tarde, então vamos aproveitar que a gente já está numa pousada e vamos descansar aqui mesmo, deixa eu ver o dono da pousada esse aqui, vou conversar com ele agora, cadê? Eu preciso de um quarto, beleza tio, vamos pagar você, vamos lá galera, vamos lá descansar para conseguir continuar a nossa missão, bom, eu vou meditar um dia só para garantir, 22 horas aí, eu acho que já vai ser tempo o suficiente, e a gente volta e conversa com ele. E galera, muito obrigado para quem está acompanhando a série, para quem vem dando a força para a série, estamos aí no episódio 26º, acho que é né, o 27º ou 25º, não lembro, mas enfim, muito obrigado para quem ainda está acompanhando a série, eu sei que é uma série longa e com isso muitas pessoas param de acompanhar a série no meio do caminho, porém, muita gente ainda acompanha e eu fico muito feliz por isso, então, pessoal, se você está aqui ainda acompanhando a série e dando a sua força para o canal e para a série de The Witcher 1, muito obrigado mesmo, então, vamos seguir agora. Agradecimentos feitos, vamos lá falar com o The Clown, vamos chamar ele de The Clown que é mais fácil. Agradecimentos feitos, vamos lá. Ok, eu não lembro o que a gente tem que falar e eu deveria ter guardado isso, você quer olírio ou alguma coisa chamas? Bom, eu acho que isso vai dar problema porque se a gente errar a senha pode ser que dê merda, mas vamos ver se chegando lá a hora que eu ver as opções e eu consiga lembrar qual é a certa. Deixa eu dar uma olhada aqui, espero acabar o load que eu vou olhar o mapa para ver exatamente onde que está essa localização. E galera, estamos aí bem avançados já no jogo, foram muitas e muitas horas já de gameplay, porém parece que estamos aí passando da metade do game, então, muita coisa está por vir ainda na série de The Witcher 1. Então, vocês me pediram isso aqui, eu trouxe com prazer essa série porque eu amo essa franquia, eu amo esse jogo, eu acho que a franquia The Witcher é fantástica, é fantástica. Eu sei que muitos de vocês estão aqui por conta de The Witcher e realmente o jogo é demais, é demais. Bom, beleza, é o seguinte, é aqui, cara, deixa eu ver, bairro do comércio, deixa eu ver o diário que é mais fácil. Tenho que encontrar o contato de Leovardem, tenho que encontrá-lo entre os soldados temerianos pelas ruas de Vizima. Ok, nós estamos em Vizima, soldados temerianos são esses caras. E agora, rapaz, oficial, cidadão, esse cara aqui está meio suspeito, hein, deixa eu ver, nada. Homem nobre, e você? Não. Vou conversar com esses caras aqui, ó. Ok, e agora, galera, será que é esse cara, velho? Eu sei que é a primeira, é a primeira opção, o Lírio ainda tem, tem de ser engolido pelo fogo. Ok, não é esse cara. Deve encontrar o agente secreto de Leovardem, dos agentes da patrulha da cidade de Vizima, beleza. Ok, esse cara não é... Caraca, tá zoando aqui. Espera aí, galera. Rapaz! Entre os agentes da patrulha na cidade de Vizima. Pô, nós estamos em Vizima? Ah, galera, tá zoando aqui. A gente vai ter que arriscar, cara. Como assim, jogo? Eu vou ter que ir conversando com todo mundo. Como que eu vou encontrar um agente secreto, que é secreto, no meio de uma cidade inteira? Tudo bem, é no meio dos membros da patrulha. Ali na frente tem um membro da patrulha, né? Tem alguns guardas. Vou tentar arriscar ir ali, vamos ver. Vai chegar um cara de cabelo branco, maluco, falando que o Lírio tem que ser engolido pela chama. Vamos ver. O Lírio ainda tem que ser engolido pelo fogo. E aí, rapaz? Não, eu fiz um erro. Dê-lo. Eu concluí para encontrar um amigo aqui. Eu deveria te dar na caixa. Você é sorte que eu recebo uma medalha de Princesa Adder soon. Uma medalha? Para lutar contra os terroristas. Não há mais problemas de pressão? O que sobre a plaga? Monstros? Eu me parece um sap para você. Um terrorista baga duas vezes as muito gold que um Kikimor. E eles provavelmente são muito mais fácil para capturar. Capturar? Beleza, é bom. Não é esse cara aqui também. Vamos ter que ficar arriscando, galera. Vamos falar com todo mundo, não tem jeito. O Lírio ainda tem que ser engolida pelo fogo. O que? Desculpe. Estou brincando. Três Lílis fazem uma. Você poderia ter pensado de uma palavra mais fácil. Ok, aqui é o plano. Às manhã, minha unidade vai chegar nos sewers. Você não está vindo comigo. Nós vamos assistir a sua frente, mas apenas por duas horas. Eu vejo você lá. Menos, voltem para o Hutt. Próximo, marcha. Show, encontramos. Achei que ia dar mais trabalho isso aqui. Beleza, devo entrar no esgoto e me encontrar com a gente. Não consegui acabar de ler. Jogo, você fecha muito rápido as falas. Vamos lá. Devo entrar no esgoto e me encontrar com a gente secreto à meia-noite. Muito importante, à meia-noite. Então é o seguinte. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá na pousada para descansar, obviamente. Só preciso encontrar o caminho certo. Eu acho que é para cá. Deixa eu ver. Não, vamos por cima. Beleza, eu achei que ia dar mais trabalho encontrar esse cara aí. Porque, pô, falar com todo mundo na cidade é algo meio demorado. Mas deu de boa. O terceiro, acho que foi que a gente conversou, já deu certo. Ok. Eu não sei se tem alguma fogueira fora da... Sei lá, aqui na cidade. Para que eu possa descansar. Por enquanto não apareceu nada de fogueira. No outro bairro tem, então... Lá dá para descansar sem ter que pagar as cinco moedas, né? Mas aqui, por enquanto, não. Não encontrei, pelo menos. Mas dá nada. Cinco moedinhas é bem de boa. Estamos com uma graninha boa até, né? Deixa eu ver aqui, ó. Dois mil e trezentos, então... Cinco moedinhas não vai nos deixar mais pobres, né? Vamos lá, dona da pousada. Vai, cara, dá um quarto aí. Vou já fazer um pacotão, né? Deixa eu ver aqui. Meia noite. Parte o esgoto. E, galera... Putz, cara. A gente não consegue... Parece que nunca eliminar de vez a salamandra. A gente já... Sei lá, sei lá. Eu acho que essa é a terceira vez que a gente está indo para o combate final com a salamandra, né? Mas toda vez que a gente consegue parecer, ganhar deles e, sei lá, acabar com eles de uma vez... Não, não é isso. Eles voltam. Então parece que é um ciclo vicioso. Uma bola de neve. Não sei até quando a gente vai ficar enfrentando eles. Eu não sei se essa é a missão principal do game, tá? Porque a nossa missão principal é ficar atrás do... Deixa eu pôr aqui no esgoto antes. A nossa missão principal é ficar atrás do professor que... Que é o nosso vilão, mas... Por enquanto, encontramos ele. Ganhamos dele no duelo. Ele acabou fugindo. E até agora, mais nada de informação sobre ele. Enfim. Vamos continuar aqui. Estamos entrando nos esgotos. Show de bola. E firmeza. Cadê o cara? É só eu ir reto. Tem alguns restos ali atrás, porque a gente já veio aqui nesse local e batalhamos nesse local. Então, vai ter ali alguns cadáveres que a gente deixou para trás. Vamos lá. Não gostaria de beber? Comandos, a carreira. Tudo está pronto. Estamos esperando os salamandros brevemente. Eles sabem que estamos aqui? Não, mas eles estão vigilantes. Eles têm um grande convite. Devo sair do esgoto e entrar no bairro de comércio de Vizima. Ok. Vamos sair aqui pela escada, Marota. Não sei o que nos aguarda. Não sei mesmo. E eu deveria ter salvado o jogo. Porque se for ter combate contra a salamandra, vocês já sabem que é complicado. Para quem acompanha a série, sabe que a gente sofre bastante nos combates contra a salamandra. Esconderijo da salamandra lá em cima, ó. Então, galera, vou dar aquela salvada esperta. Vamos lá, só para garantir, caso a gente morra, né? Que a gente volte aqui já e não volte lá atrás. Deixa eu ver aqui. Temos que subir, velho. É para cá. Cadê? É aqui? Deve ser nessa porta aqui, ó. Esconderijo da salamandra. Acho que é o quarto esconderijo que a gente encontra. Vamos lá. Vai ter treta. Só um momento. Corre. Agora, para começar. Acayala Ambra Cor. Acayala Ambra Cor. We have picture. A blurry one. We may not connect with the Redanians today. Easy, the crystal's warming up. I'll boost the magical correlation. It worked! We have picture. I greet you. Greetings, sir. Enough formalities. What do you want? Our military bases around Vizima have been broken up. Spies from Nilfgaard may have played a part. So you're hip deep in Manua. Why contact me? Sir, we're requesting financial assistance. Why would I help you? Our mutual acquaintances are working for people with close ties to you. You must think me mad. But, sir... You're in over your heads. All your experiments, fifth tech deals. I won't help you. Shh. Here's something in the corridor. Beleza, vamos lá. É hora da treta. Já começamos bem, né? Caraca. Já deu pra ver que não vai ser fácil, né, galera? Olha a nossa vida já. Caraca, tem uma... Meu Deus, velho. Tem um bicho aqui. É, galera. Não vai ser fácil, não. Olha, todo combate com a salamandra parece que vai graduando a dificuldade. Toda vez que a gente encontra eles novamente, vai, fica mais difícil, cara. Puts, vamos tomar cuidado. E o problema é o seguinte. Pra combater aquele tanto de soldado, a gente tem que usar a postura do C, que eu não sei o nome dela. Mas, enfim. É a postura que a gente acerta vários ao mesmo tempo, obviamente com um dano menor. Porém, a gente consegue esquivar de mais golpes. Só que, cara, nem com isso tá dando certo. Então, vamos ver aqui como que vai ser. Isso tá bom. Você vai morrer, Senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu acho que vai dar certo agora porque meio que bugou o jogo, entendeu? Porque senão, cara, não daria. Ó, o bichinho tá quase morrendo. Vamos lá. Finalmente, galera. Finalmente. Sofri bastante. Ó, não sei se vai dar certo. Tá dando. Porque o combate do jogo realmente é tenebroso, galera. Sério. É muito, muito fraco. Você não tem autonomia alguma no combate. É tudo meio automático e meio aleatório. Você só tem que clicar e... Tem hora que ele não ataca, tem hora que ele ataca. Então, quando o pessoal fala que não joga The Witcher 1 por causa do combate... Acreditem, porque é verdade. Sério. Eu amo a série e eu gosto muito do jogo por conta da história. Tô gostando por conta da história. Mas o combate realmente é... É... É tenebroso. Sério, galera. É muito, muito ruim. Eu senti isso agora porque... Foi uma cena mais difícil do jogo. Um combate mais complicado. E cara... E eu sofri demais. Porque é tudo muito automático. Você não tem como... Tudo bem. Tem um sistema de esquiva. Só que ele não é efetivo. Você não consegue esquivar com precisão. Você não consegue bater no adversário com precisão. É tudo muito automático. Acho que é essa palavra que se encaixa perfeitamente. Então, é complicado. Sério. Olha. Sofri, viu? Sofri agora pra passar dessa parte. Galera, bastante. Mas enfim. Vamos lá. Pelo menos no final deu certo, né? Deixa eu ver. A gente tem que pegar o quê? Pedra da visão. Preciso mostrar a pedra para a Trees. Ok. O que é isso aqui? Bravo. Um desigualdade. Aqui eu esperava que esses idiotas me aborçassem com incessante pleas. Mas eles provaram divertido, depois. Quem é você? Radovid. Eu não gosto de ser interrompido. Um desigualdade. Um desigualdade? Um desigualdade político, Witcher. Você pode ser mais claro? Eu posso, mas eu não. Suficiente dizer que as ações de Salamandra não me adequam agora, o que nos faz alunos. Bom dia, boa sorte, Witcher. E dê um olá para a Ada. Ah, peraí. Salamandra, esquemas políticos, um espelho mágico. Preciso ver como as coisas evoluem. Beleza. Bom, mais alguma coisa para cá que eu deixei passar ou não? Pedra do Poder. Não sei se isso vale alguma coisa. Comida. O inventário está cheio. E eu não fui de novo no armário. Ou melhor, no baú. Não sei. Que beleza. Ok, beleza. Bom. Vamos ter que mostrar a pedra para a Trees. E cara, a Salamandra parece não ter fim. É igual a equipe Rocket. Tá complicado, galera. Tá complicado. Deixa eu ver como a gente vai voltar. Será que vai dar para voltar pela escada do esgoto? Ou não. Vamos aí. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Continue A CIDADE NO BRASIL 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 Morre, monstro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espada de Aço Temeriana Será que ela é melhor que a nossa? Ah, é igual essa aqui, velho Tanto faz, então Beleza Galera que... Meu... Que foda, cara Nossa, tem muito cara ali do outro lado Eu preciso tomar cuidado que eu não quero me meter em confusão, entendeu? Porta para a velha forja Será que é por aqui que a gente vai sair? Deixa eu ver Toca do lobisomem Ah, interessante Então é aqui que ele ficava Entrada dos esgotos, beleza Acho que é aqui o caminho que a gente vai ter que fazer para sair Vamos lá Galera Agora sim, velho Matamos esse maldito desse Vicente Maze Odiava ele, cara Cara folgado E ele deve zombar da nossa... Meu... Da nossa cara ali, entendeu? O cara não tem noção do perigo, né? Ih, rapaz Espera aí Vamos matar esses Drowners aqui Que é bem de boa Falou E deixa eu ver agora o caminho para sair daqui É para cá Para cá, né? Isso E vira à esquerda Beleza Vamos meter o pé Tem mais um cara aqui, velho Morreu? Não morreu? Morre, maldito! Seu maldito! Não! Aí Foi Foi também Beleza Vamos sair daqui agora Uh! Nossa, essa foi por pouco, hein? Agora Dois combates intensos aí Um seguido do outro, cara O jogo está dando uma ação Tem hora que ele dá uma mornada De repente ele esquenta E joga na ação Mas é assim que é bom Vamos lá Deixa eu ver onde vai estar a casa da Triss Ué Por que está mandando a gente na pousada? Ah! Ela deve estar lá então Ou não É o Leovarden que está lá Leovarden? Não sei Enfim Ele está aqui Vamos subir lá para falar com ele O engraçado é que naquela cutscene que mostrou o lobisomem Eu achei que era ele que estava lá Porque é o mesmo NPC Com a mesma cara Mas não era É outro personagem Até que o cara desmaiou, né? Pode ser que eu tenha feito uma cagada Porque ele não matou aquele cara, entendeu? Ele não matou Ele viu que aquele cara poderia ser um cara de... É, eu não sei Agora eu não sei Já foi Jajaja Beleza Vamos ter que voltar mais tarde Para repetir o diálogo com os dois Bom galera, então é isso Esse aqui foi mais um episódio da série De The Witcher 1 A série está ficando quente, cara Estamos chegando bem próximos aí A Salamandra E nós estamos cada vez mais próximos De conseguir desvendar esse mistério todo E eu quero muito descobrir O que está por trás de tudo isso E ver se a gente vai conseguir pegar de vez O professor Beleza? Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Lembrando que Se você quer dar o seu apoio para a série E também o seu apoio para o canal Deixe aqui embaixo O seu gostei E compartilhe esse vídeo aí Com os seus amigos Nas redes sociais Beleza? Ah, lembrando também Que se você não é inscrito do canal Se inscreve aí Certo? Vejo vocês no próximo vídeo Até lá Valeu Falou E sia